Olá jogadores de bloques fruta, fala se não é o cara do suco de fruta Olá você descolado que chegou aqui pra assistir o meu vídeo, você que sai de casa naquela caminhada com a barra da calça erguida que nem o Cris Se você é descolado já deixa o like no meu vídeo aí mano, deixa o like aí família pra ajudar nóis Vou nem fazer muito perengue andê pra pedir o like, só deixa o like porque ele já tá aqui Aí você me pergunta quem? Nosso amigo cabeça de rolão Tamo aqui com ele rapaziada, o Kratos família Pra quem acompanhou o último episódio mano, a gente tava em busca aí da raça V2, não deu porque eu dei a volta ao mundo com o CH2 lá E eu não consegui, aí eu tô no meu servidor aqui, a galera que é inscrito que eu adicionei em live já tá entrando aqui Tem muita gente forte que dá até pra gente recrutar pra tripulação, não é Cris? Que é que dava hein rapaziada, tava aqui tirando um PVT com os caras aqui, é forte E o Cris ele é level 2450, e você tá com uma fruta nova cara, olha essa hora darkness É rapaziada, agora eu tô com a fruta da sombra, eu invoco os morcegos Que isso cara, que isso o ataque do Batman mano, que isso, vira um morcego? Vira um morcego rapaziada Você não consegue me agarrar e me levar pra me coletar as flores lá? Pior que não, a única fruta que eu consigo levar é a do Flamingo Rosa É, hoje a gente tá sem Flamingo Rosa e pra quem acompanha o último episódio a gente precisa pegar as flores da missão pra desbloquear a raça V2 E a gente já vai nessa, bora Cris, sem perder muito tempo? Pela estrada fora, nós vamos bem sozinhos pegar essas flores Cara, eu fui, eu vi tutorial na internet de aonde tá as flores Mas, pô, dei a volta ao mundo e não consegui, cara No local que a galera falou que tava spawnando, eu não achei nada Não, 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 que que seja rapaz Hoje a gente tá sem o Flamingo Rosa, meu irmão Meu Flamingo Rosa que dava grau de XJ6 foi de vala, família Vamos ter que ir na caminhada aqui de Aparecida, meu irmão Tá rapaziada, vamos em busca agora da primeira flor vermelha que o Crates já achou aqui, velho Olha lá Aê, família, essa aqui foi a primeira, agora só falta a azul e tem mais outra que eu não sei a cor A dourada A dourada O problema da flor azul, rapaziada, que vocês não tão ligado Eu já fui uma meia hora naquela ilha dos zumbis, só que eu acho que essa flor azul só dá pra pegar se tiver de noite, cara E a gente vai ter que esperar anoitecer e o lobisomem Xandão despertar dentro do Rafão aqui pra gente ir lá Agora vamos atrás da dourada então, Crates Vamos, Rafão Primeiramente, a flor dourada, você só consegue o seguinte Ela tem diferença de dropar em NPC, né Então você vai ter que só botar uma piracinha ali A dourada tem que dropar em NPC, cara Então vai ser mais um episódio largando o sarrafo nessas criaturas aqui, velho O que eu já matei desses bichos aqui é brincadeira, mano Na moral Já dropa logo aí que eu não tô de brincadeira, rapaziada Reza a lenda, né, que tem que matar 50 dessas criaturas pra dropar, não é? Não, a 50 é quanta pessoa já é missão do Bartolomeu lá Eita, dropou já Boa, Rafão Flor dourada, tá na mão A vermelha e a dourada Agora só falta a bichona A flor azul, rapaziada Bora lá então, Crates Bora lá então, tô esperando a noite Aquela ilha cheia de cadáveres zumbi, mano Vai fazer mó volta pra chegar lá Acho que até a gente pegar um barco e ir pra lá já anoiteceu, né, cara? Pois é Tá, família, enquanto não fica de noite a gente vai tentar pegar a capa preta aqui com o Crates Bora lá, Crates Senta Mano, o que eu já bati nesse Jeremias não tá explicado, cara E tem de calvo vindo comentar nos meus vídeos que eu tô batendo em calvo Um absurdo Bora, Jeremias Dropa a capa preta pra mim aí, cara Se bem que é difícil dropar essa capa, hein, Pujiro Eu já vim aqui bater nesse cara Tá, deixa eu usar meu haki, mano Tô esquecendo o haki Recebo o grosso Chumbada grossa Eita, ganhei Ganhou? Ganhei só o chiquezinho ali, coisa de leve Casa Grande não era isso que ele tava procurando Casa Grande O Rafão tem que ter por ele no Broxfruits, mas ainda falta muito pro Rafão Casa Grande já vim falando que o Rafão tá com futebol no Broxfruits Mas precisa de muito E o que a gente vai fazer agora, Crates? A gente vai pegar o barco pra ir lá na ilha dos zumbis Onde é um breu, meu amigo E tentar encontrar essa última flor pra avançar na nossa missão da raça V2 Crates e Rafão, vamos em busca da última ilha dos zumbis A procura da última flor A flor azul O sol já está se pondo E a escuridão logo vem Rafão já sente A aura do lobisomem Que quer sair Pra quem tá acompanhando a história, meu personagem vira lobisomem, rapaziada Se for noite de lua cheia, o bicho já vira... Ai, meu Deus do céu Tem um zumbi aqui, velho Cadê, cadê, rapaz Aê, meu bom Te descer a mãozada Bora, rapaziada Já está de noite aqui na ilha E olha a altura que eu tava, mano E agora começa a saga aqui buscando a última flor, cara Essa flor tá dando muito trabalho, na moral, rapaziada Pra quem acompanhou o último episódio, a gente ficou uma cota Na real, eu até cortei Eu acho que nem rolou no último episódio Porque eu literalmente gravei quase uma hora de bruto E não achei a flor, cara Na moral, mó difícil achar essa flor, cara Tomara que a gente ache a flor Ela pode estar na outra ilha também, ô Crates Você tá ligado, né? Vamos lá, vem, então Se a gente não achar ela por aqui A gente vai ter que ir numa outra ilha Essa bem da frente aqui, ó Que ela pode estar por lá Bora, rapaziada Já estamos indo pra aquela ilha ali na frente Porque só pode estar ali agora essa flor azul Na moral, cara Tá me estressando já Porque já tem dois episódios que eu quero a minha raça V2 E não consigo, cara Meu Deus, chegamos Cara, esteja aqui, por favor Não aguento mais E atrás de flor, cara Só pode estar aqui em cima Na moral Opa Ah, tem um balão Não tava aqui também, rapaziada Meu Deus, cara Não consigo achar essa flor azul Comenta aí Você já fez esse puzzle de flor azul, rapaziada? Porque eu não achei em lugar nenhum Boa, rapaziada Já chegamos em outra ilha aqui Procurar Achei essa flor lazarenta, mano Meu Deus, cara Ainda bem Acabou Acabou Vamos, Brasil Quanta luta Quanta luta, Casa Grande Na moral O que aconteceu aqui, família? A gente deu a volta em vários locais E achamos na ilha desse cara aqui Que eu não sei quem é Mas ele é o melhor atirador do desenho, né? O The Strong Gods Como é o nome dele? O Godzop É o Godzop, pô É o Godzop Eu assisti o desenho Eu assisti Boa, rapaziada Só falar agora com esse cara aqui Que eu acho que agora vai dar bom pra nós Bom trabalho Agora eu posso fazer a poção Mas não será de graça Pague-me 500 mil Que isso? Cara mercenário, meu bom Tá bom, né, rapaziada? A gente não pode reclamar E olha O que saiu caro foi pegar essas flores Que a gente deu uma volta aqui E não sei quantos quarteirão Tá E agora a gente clica aqui Conversar Obrigado pelo dinheiro Isso quer dizer que eu já tô V2, ô, Crates? Sim, Rafão Ah, tô até mais rápido É que você tá de humano, Rafão Ah, mas olha aqui A minha corridinha tá mais rápida, cara Sim Quando você pegar ela V3, Rafão Você vai conseguir ativar essa aura aqui Em volta de você, olha E eu ganho algum poder especial De eu tá V2 Ou é só... Sim, ganha A sua raça humana Ela te dá... Quando você tem menos vida Você dá mais dano Ou seja Você tá no estágio V2 Da sua raça Então você vai dar um pouquinho Mais de dano Quando você tiver menos vida Então quer dizer que quando eu tiver com menos vida Eu vou dar mais dano Hum... Interessante, cara É tipo a aura da raposa de nove caudas Quando o Naruto começa a tomar aquela surra E ele fica aquele bagulho vermelho em volta Rapaziada, vamos testar agora em ação, né, mano Vamos pegar uma missão pra ver se eu tô realmente poderoso Com essa raça humana V2 Então, família Eu vou comprar aqui duas vezes dinheiro, rapaziada Porque a partir de agora A gente vai começar a precisar de muita grana Porque cada vez mais as coisas vão ser mais caras, né Então, o nosso farm de dinheiro vai dobrar E eu não vou ter muita dor de cabeça com isso Deixem nos comentários se vocês querem Que no próximo episódio eu pegue essa lâmina negra Que daí eu dou uma gemadinha pra pegar essa Dark Blade Será que vai ser legal, Kratz? Usar uma Dark Bladezinha? Ô, Rafão, Dark Blade é boa, hein, Rafão? Já é? Acho que vai ser legal Pô, comente aí se vocês querem, Rafão, de Dark Blade Então vambora, família Vamos pegar agora essa missãozinha aqui do boss aqui Só pra mim ver se agora com essa raça V2 Eu tô mais forte, mano Eu tô muito mais rápido Isso pelo menos eu tô Eu já sinto que... Caraca, mano Por isso você tava muito mais rápido que eu Eu não sabia que tinha isso Olha, parece que até meu pulo melhorou Tá, vambora Vamos ver como é que tá a minha força de batalha Só na minha forma humana inicial, rapaziada Vamos ver se eu consigo trocar com esse cara Vou usar até meu raquinho Ó Tô poderoso, meu irmão Vou deixar ele me minhar bastante Pra não ver quanto que vai ficar meu dano A partir Agora, agora, agora Olha, meu dano aumentou O dano aumentou O dano aumentou O dano aumentou Aqui eu... Ai, meu Deus Acabou a brincadeira Agora o modo Suzano foi ativado Acabou a brincadeira, mano Só mais uns tapinhas, Rafão Só mais uns tapinhas Foi Boa Eu achei que o bicho ia me solar, mano O bicho veio na sede pra me solar O que que você acha, Rafão? Viu alguma diferença? Cara, dá uma diferencinha, cara Quando você acabou de tomar um dano A tua vida Tá quase acabando Você começa a soltar Uma espancada mais agressiva, né? Na minha raça No estágio V2 Eu consigo nadar na água Sem tomar dano nenhum Qual que é a tua raça? Eu uso a Shark Tubarão Shark? Rapaziada A raça Shark Comentem aí o que que vocês acham Da raça humana, Fabio Vocês querem que eu tente Uma raça diferente Tipo Shark Dá pra trocar, ô Critzer? Dá pra trocar Dá pra... Dá pra trocar pra raça Mink Raça Shark E se não me engano Eu acho que é a raça Anjo e a Humano Deixa eu ver agora nos mobs Como é que tá a minha habilidade Eu nunca notei contra esses aqui, ó Tudo level 800 Não dá, mano O Buda é muito apelona, velho Vou dar uma farmadinha Até a gente pegar o level 875 Só pra mim ver qual que vai ser A nova novidade do jogo aqui, família Baseada, beleza Pegamos o level 875 E agora abriu um novo negócio Aqui pra gente ir, velho Será que é um novo lugar? 500 metros É meio longe Ah, agora vai ser a hora Que a gente vai começar a farmar Lá naquela ilha Lá dos... Do João do Pé de Feijão Lá, que tem um pé de feijão gigantesco Vambora! Rafaão e Kratos, cabeça de rolão Vão em busca de novas aventuras Sim, o Pé de Feijão Uma ilha repleta de novas criaturas Vamos ver quais aventuras esperam eles Nessa nova ilha Beleza, rapaziada Deixa eu só pegar uma missãozinha aqui Pra gente ver Qual que é o nível de habilidade Das criaturas daqui, velho Deixa eu ver se eu já consigo trocar Mano, o bom é que aqui A gente vai upar mais rápido Que vai ter muito mais XP nas missão, tá ligado? E agora que eu tô raça V2 Na hora de farmar é melhor Que eu já consigo ir na velocidade Pra grudar na jugular E chacoalhar nos inimigos Olha lá, ó Toma Pega Aí, ó O pongo que eu fiz O cara aqui O bom é que o Kurt vai só meando Eu vim aqui e só pego O filé mignon, mano O bicho deixa A carne desfiladinha Eu só venho e tiro aquela tirinha suculenta E é isso, família Parece que não vai ter muita dificuldade Em enfrentar essas criaturas daqui Então, próximo episódio A gente acabou de pegar a aura V2 E vamos vendo aí O que que espera o nosso herói aqui O Tirrafão E o seu Mestre Kratos Cabeça de Rolão No próximo episódio Será que eu vou pegar essa espadinha aí? Não sei Acompanhe e comente Se vocês querem que eu compre essa Deixa eu ver Essa lâmina negra aqui A Dark Blade Pra tá criando conteúdo pra vocês Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo